Um cachorro quente delicioso! É saboroso! Eu quero comida! Quero encher minha barriga! Também quero comer! Só um pouquinho pode ser! É melhor não! Prefiro encher meu barrigão! Mas veja o que aconteceu! A chave de casa ele perdeu! E começou a chorar! Do lado de fora vou ficar! Uma tempestade chegou! E o leão não gostou! Não chore, leão! Te damos proteção! Vou sair pra procurar! A chave vou encontrar! Olha o que eu achei! Em casa eu entrei! Mas e os seus amiguinhos? Venham comer um lanchinho! Com dois pratos de comida! Vamos encher nossa barriga! Na minha casa podem morar! O morro vamos subir! Pode parar por aí! Porco mal educado! Gosto de ser mal criado! Um lanchinho quem vai querer? Mas o porquinho tudo quer comer! Esse é meu! Pega um pedaço! Tá estragado! Que gosto estranho! Não quero mais! Podem comer! Até mais! Uma bagunça vou fazer! Vou mostrar pra você! Banho de espuma chuá! O banheiro vou molhar! Água escorregando! E o banheiro inundando! Olha só a cachoeira! Saia da frente! Não dê bobeira! Aquele moleque quebrou tudo! Olha só! Que absurdo! Ele não pode mais entrar! Longe daqui vai ficar! Abra uma porta, por favor! Eu tô com muita dor! Você não é gentil! E foi muito infantil! Posso brincar! Tudo vou consertar! Primeiro o boxe, depois o chuveiro! Serei muito ligeiro! Um porco bonzinho serei! E no banheiro entrarei! Ei! Venha aqui! E isso pertence a mim! Deixe-me em paz, tonto! Vou esconder-me no tronco! Errou a direção! Quando aprenderá, leal? Perdido! Quem diria? Parece que passaram dias! Mostre-me para onde ir! Preciso sair daqui! Meu amigo mastiga! Saímos! Que alegria! O mosquito vou procurar! Em cima ele está! No tronco! De novo! Te pego! Mosquito louco! Vou pegar isso! Saia daqui, mosquito! Finalmente! Ganhei! Mas perdido fiquei! Alguém me ajude! Ei! Não empurre! Preciso escapar! Então vamos rolar! Curvas em todo lado! Acho que estou enjoado! Perdi isso de novo! Novamente para o tronco! Que brincadeira divertida! Colando tatuagens coloridas! É legal demais! Vamos colar mais! Que bagunça estou vendo! O que está acontecendo? Limpem-se agora! Agora não! Outra hora! Vocês não me obedecerão? Saiam daqui então! Hum! Oh! Deveria ter cedido! Preciso achar meus filhos! Essa floresta é aterrorizante! Precisamos descansar! Mais onde? Esse buraco está legal! Ah! Que susto! Um pica-pau! Nós precisamos escapar! O pica-pau quer me picar! Finalmente os encontrei! O pica-pau espantarei! Nossa! Estufa minta! Vamos comer essas frutinhas! Comemos um montão! Adoecemos! Ai! Essa não! Precisamos nos curar! A fruta azul! Vamos provar! Sinto-me bem demais! Vamos andar mais! Ah! Caímos no buraco! Somos bem azarados! Vou resgatar vocês! Eu nunca desistirei! Fomos finalmente salvos! Grande árvore! Obrigada! Mamãe! Queremos ficar! As tatuagens vamos limpar! Filho! Está tudo bem! Escovar os dentes é uma chatice! Eu não gosto dessa mesmice! Então eu faço um truque barato! Espremo a pasta bem rápido! Papai! Não tem mais não! Tá bom! Pega esse grandão! Um novo dentifício! Mas espremer tá muito difícil! Eu não posso ficar parado! Mas o papai vai ficar zangado! Leãozinho, ajude o garoto! Eu já estou ficando louco! Eu tenho uma ideia brilhante! Papai Orko é perseverante! Vermelho, amarelo e por fim o verde! Na furadeira! Não é brincadeira! Vamos criar algo que moe! Muito colorido! E isso não dói! Deixe eu morrer bem de perto! Se fizermos como deve ser, o pó mágico vai aparecer! Meus braços estão frouxos! Eu acho que vou chorar! Para a cama! Vamos deitar! O pó mágico é muito legal! Cria um sorriso genial! Essa mistura é perfeita! Ele não vai fazer despeita! Pequeno Orko, o que achou? Leãozinho, você brilhou! Finalmente! Que boa limpeza! Esses dentes são uma beleza! Essa mina é preciosa! Pegarei essas pedras graciosas! Vou levar essa e essa também levarei! De você tudo roubarei! Oito horas! Vamos acordar! Esse brinquedo é divertido! Dá pra mim! Deixa comigo! Que delícia essas balinhas! Vou mantê-las guardadinhas! Aquela gostosura vou comer! E estes obstáculos vou vencer! Meu golpe ninja revelarei! E por aqueles crocodilos passarei! Ih! Flechas gigantes atacando! Mas vou passando, deslizando! Vou escalar esse vidro! O meu prêmio doce eu consigo! Na hora certa eu cheguei! Pra prisão te enviarei! Estou trancado! Essa não! Preciso sair dessa prisão! Um túnel no chão cavarei! Essa chave pegarei! Agora posso abrir a porta! Sair daqui é o que me importa! Pense duas vezes, rapazinho! Vou te rastrear rapidinho! De volta ao meu esconderijo! Pra buscar o meu estoque! Que alívio! Ladrãozinho, te peguei! Resolver isso é o que farei! Me desculpem, meus amigos! Hora de preparar um lanchinho! Que delicioso montinho! Que aventura! Eu cheguei! Leãozinho, o que você fez? Nosso prêmio tá destruído! Foi mal! Deixem comigo! Uma nova refeição vamos fazer! Vai ser gigante! Vocês vão ver! Pepinos em fatias vamos cortar! Eu sei um jeito pra ajudar! Se eu usar os meus patins... Tudo fica facinho assim! Me empurrem de volta, ratinhos! Vou terminar o lanchinho! O tomate já peguei! E no topo eu colocarei! Ah! Mas agora eu tô voando! Desce agora! Eu tô mandando! Tá tudo bem, ratinhos! Vamos usar o reloginho! O relógio vai tocar... Um, dois, três! Dois lanchinhos de uma vez! As fatias vamos empilhando! Rapidinho preparando! Tudo aquecido na frigideira! Esse plano não é besteira! Alguns minutos pra terminar! Estão prontos pra devorar? Agora eu faço o convite! Venham, ratinhos! E bom apetite! Do robô da artaruga! Ah! Andor! Do caos! Vou implantar! Tudo treme aqui fora! Vou resolver isso agora! Ah! O plano não funcionou! O robô me empurrou! Está destruindo tudo! E assustando muito! De você me vingarei! Com isso te prenderei! Agora vou puxar! E assim te arrastar! Ah! Não funcionou! Ele se soltou! Destruindo de novo! Meu Deus! Socorro! Espere! Esse não! Pode passar então! Inventei um plano! Agora o engano! Um robô acionar! Para te assustar! O robô está indo embora! Cairá no mar agora! Leão! Você me paga! A tartaruga ficou ilhada! E eu preso aqui! Não consigo nem fugir! Minha concha de caracol! Vem ver! Precisamos de joias para vender! Na concha gigante vamos montar! Com nosso machado! Atacar! Ai! Quem pode me ajudar? Eu vou te salvar! Vou usar a sementinha! Para te dar uma ajudinha! Voltaremos outro dia! Mas não para sua alegria! As rodas usaremos! O caracol! Levaremos! Essa não! Peraí! Vou te tirar daí! Naquela caverna entraram! E a porta fecharam! Olá, amigo! Você está perdido! Nem adianta correr! Aqui vão me esconder! Ufa! Escapei por pouco! Tenho um plano louco! Uma armadilha preparei! O Dino pegarei! Ele quer comer! Mas a cabeça vai bater! A porta abre com a colisão! Leãozinho não é bobo, não! Vou procurar aqueles caras! Uma surpresa se prepara! O caracol faz a festa! Como luz de discoteca! Vou festejar com vocês!